Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O Governo entregou, no fim da semana passada, o Programa de Estabilidade 2021-2025. Praticamente na mesma altura enviou o seu Plano de Recuperação e Resiliência para Bruxelas. São os dois documentos-chave que poderiam mudar o nosso futuro. Nas versões que hoje conhecemos, são os documentos da oportunidade verdadeiramente perdida. São o Programa da Máquina do Estado como grande motor da economia e o Plano da Desconfiança face à Iniciativa Privada. Vamos começar pelo ponto de partida. O nosso ponto de partida, Senhoras e Senhores Deputados, é grave. A economia portuguesa conheceu a maior recessão desde que há registros, no ano passado, em 2020. Para este ano, o Programa de Estabilidade traz uma revisão em baixa das previsões de crescimento económico. É verdade que a causa é a pandemia, evidentemente, e que a situação é comum a muitos países. Mas o facto de as causas não serem da nossa responsabilidade, não nos desresponsabiliza em relação às soluções. E em relação às soluções, convém começar também por fazer um balanço da resposta portuguesa à pandemia. O Programa de Estabilidade prevê que as principais medidas de combate à Covid-19 custem, em 2021, cerca de 5.100 milhões de euros. Em 2020, o efeito orçamental direto das principais medidas foi de cerca de 4.500 milhões de euros. Ou seja, os dois anos somados, teremos entre 9.600 a 9.700 milhões de euros de resposta com medidas à pandemia. Se pararmos para pensar que o Banco de Portugal estima que só pagamentos suspensos de moratórias das famílias e das empresas teremos até ao fim da pandemia 11 mil, e eu repito, 11 mil milhões de euros, e que as linhas de crédito estarão novas relacionadas com a pandemia estarão entre 8 mil e 9 mil milhões de euros, é fácil chegar a uma conclusão. É que o grosso dos problemas causados pela pandemia está por resolver. Dois terços das contas estão por pagar e foram empurradas para a frente. Que nem o programa de estabilidade, nem o PRR tenham a honestidade política ou, sobretudo, a justiça social de reconhecer que este problema existe e que é, sobretudo, um problema dos trabalhadores por conta própria, dos pequenos negócios, daqueles que foram obrigados a encerrar ou impedidos de trabalhar e que tiveram que recorrer a tudo para sobreviver. Que isto não seja reconhecido como um problema é chocante e não pode haver dois países e um país que fica sempre esquecido. Mas a falha destes planos não é só não apresentarem a solução para o problema principal, é muito mais. É o reconhecimento do investimento público, ou melhor, é do gasto público mesmo como a solução para tudo. O programa de estabilidade prevê que apenas 30% do PRR seja para apoios diretos às empresas. Já para o investimento público prevê mais de 60% do plano, num total de mais de 10 mil milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, é bom lembrar que o setor público que leva à fatia de leão deste PRR apenas é responsável por pouco mais de 10% do investimento total feito em Portugal. O grosso do investimento é feito pelas empresas e pelas famílias que são esquecidas neste plano. São também as empresas privadas que criam mais de 80% do emprego e são também elas que geram cerca de 85% do valor acrescentado bruto da nossa economia. A iniciativa privada é o motor da economia e é o motor da criação de emprego. O que o Governo apresenta como proposta é a sua absoluta menorização ao atribuir-lhes em todo o PRR menos do que só as empresas pagam IRC mesmo num ano de grande crise como foi o ano passado. É uma visão estatizante e clientelar que vai comprometer o futuro de Portugal não por um ano, não por cinco, mas por décadas e pelas décadas seguintes. E também é bom salientar que muito do que é classificado como investimento público não o é. É sobretudo gasto direto na máquina da administração pública. Por exemplo, para digitalizar a máquina da administração pública o Governo diz que vai precisar de 1.810 milhões de euros. Para fazer exatamente o mesmo em todas, e eu repito, em todas as empresas de Portugal, o Governo acha que chegam muito bem 650 milhões de euros, um terço do que gasta na sua própria máquina. E não se incomoda sequer, mesmo depois deste investimento, a estabelecer metas de qualidade, de exigência ou ganhos de eficiência nestes serviços públicos. Aquilo que sabemos é que ao longo dos últimos três anos a massa salarial do Estado cresceu a uma taxa média de crescimento anual de 3,5%. De 2021 a 2025 está previsto mais um aumento significativo de 3.119 milhões de euros. Mais do que o total que vai ser gasto com o pilar da transição digital no país inteiro ou com o pilar da transição digital climática no país inteiro. Portanto, a digitalização da máquina do Estado vai exigir simultaneamente muito mais recursos humanos sem que haja qualquer avaliação de qualidade, sustentabilidade ou racionalidade desta opção. Em conclusão, o Programa de Estabilidade e o PRR não são planos ao serviço do país, são os planos que querem subjugar Portugal ao serviço da máquina do Estado. Terminava com uma última nota, que é uma correção. O Programa de Estabilidade refere-se, e eu cito, à trajetória de recuperação do investimento público iniciada pelo Governo em 2016. Nós já estamos habituados à propaganda, mas é vergonhoso, e eu repito, é absolutamente vergonhoso que um documento público e formal não tenha qualquer pudor em dizer uma coisa que é objetivamente falsa. falsa, 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 não há nenhuma, zero recuperação do investimento público em 2016. O que houve em 2016 foi uma contração fortíssima do investimento público. Ao menos, ao menos nos planos mais formais, eu nos powerpoints já estou habituada a ver lá muita coisa que é mentira, mas ao menos nos planos mais formais, haja algum pudor com as mentiras descaradas. Muito obrigada.